Já sei que eu vou me machucar Deixar de ser eu mesmo e só Se voltar atrás, perder a paz E a dor que jaz no peito Eu tô sem jeito de sorrir Pensei direito e ganhei visão Pensei melhor, já sei de cor Tudo que acontece aqui Crescer Sensacional, tá ficando... Tá tendo muito a cara que eu queria Assim, de anos 70 e boemia do samba A gente tá encarnando isso e vivendo isso Que é muito o que a música traz O instrumental aí na letra E na forma de cantar Toda a roupagem da música é muito isso A minha ideia era fazer uma música E um clipe que parecesse que não é Feito agora, na época que a gente vive Que não é feito em 2021 E acho que a gente tá atingindo isso Tá ficando muito lindo E é isso Cara, a gente acabou de concluir a primeira locação do clipe do Vitão De Pensei Melhor É uma casa que tem um estilo antigo A gente tá fazendo um clipe meio situado nos anos 70 ali Naquela coisa do samba boêmio Do centro da cidade e tal E essa casa aqui é onde Essa música fala de um fim de relacionamento, né? Então aqui a gente tava levando umas cenas que são as lembranças do Vitão Sobre o relacionamento que ele tinha, né? E agora a gente vai pra locação fazer as cenas que seriam As cenas do presente Que são as cenas de uma roda de samba lá no centrão Na parte bem no eixo da boemia de São Paulo ali, assim, sabe? Que é o lugar onde a boemia rolava nos anos 70, 60 ali Que era onde nasceu o samba paulistano Depois que cê foi, ficou frio aqui Eu devia ouvir mais meu coração Aceitar que você faz nenhum caminho Me machucar Deixa de ser Eu mesmo só Sem voltar atrás Perder a paz Cada hora que já Não tem tanto Sem jeito De sorrir Nossa, temos muito Tchau